Em postagem no Facebook, a Defesa Civil de São João del Rey divulgou novo alerta à população que reside em áreas de risco de alagamentos. Segundo a coordenadoria, no dia 28 de janeiro, o nível de água no Rio das Mortes era de 1,19 metros. Já na manhã de sexta-feira, dia 29, o nível estava em 2,23 metros, o que significa aumento de mais de 1 metro no volume de água. Ontem à tarde, nós medimos o Rio das Mortes, ele estava com 1,19 metros. Hoje de manhã, nós vamos medir, estava com 2,22 metros. Quer dizer, teve um aumento praticamente de 1 metro, o nível da água. Se o rio continuar subindo e houver chuvas na cabeceira do córrego lenheiro, poderá haver um represamento e a região aqui da Nossa Senhora de Fátima pode ocorrer um alagamento ou inundação. Maurílio explica que esse aumento ocorreu em virtude de fortes chuvas na cabeceira do Rio das Mortes, que deixaram no distrito de Correia de Almeida, na cidade de Barbacena, grandes transtornos. Segundo Maurílio, essas águas chegaram a São João del Rey. Nós recebemos informação do coordenador de Defesa Civil de Barbacena que houve fortes chuvas no dia 27, quarta-feira passada à noite. E ele nos enviou um alerta falando que várias casas foram inundadas em Correia de Almeida e uma ponte foi levada pelas fortes chuvas. Caso as fortes chuvas continuem, o alerta vale também para outros pontos da cidade. Se chover na cabeceira do Rio Carandai, pode ocorrer também um represamento ali naquela região e a área de várzea da colônia pode ocorrer uma inundação. O chefe da Defesa Civil destaca que a população deve ficar atenta aos comunicados. Além disso, é preciso atenção às áreas de risco no momento de construir as moradias. A gente alerta o pessoal que mora nesses locais que fiquem atentos aos nossos alertas pela rede Facebook, que é o meio mais fácil hoje da comunicação receber as informações nossas, os alertas. Nós alertamos as pessoas que pretendem comprar casas, imóveis, que fiquem atentos aos locais. Pode ser uma área de risco de desarmamento de terra, procure a Defesa Civil, procure se informar direito. Porque se ele construir a residência dele antes da planta ser aprovada pela Prefeitura, pode ocorrer o risco da hora que ele entrar com a planta e a casa já estiver construída, ele não ter o habites. Porque casas em locais de áreas de risco não terão condição de ser emitido o habites. E a Semig também não vai ligar a energia, o Damai também não vai ligar a água, e a Copasa também é a mesma coisa na colônia, não vai fazer as ligações devidas.